Red Hat é uma distribuição que foi iniciada em 1994 por um grupo de amigos programadores no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos. A ideia era desenvolver uma distribuição voltada a facilidade de uso trabalhando da seguinte forma. Compilavam os programas que, na época, eram mais fáceis de ser encontrados somente no formato de código fonte. Bem mais fáceis, somente para poder frisar. E empacotavam os binários prontos simplesmente para a instalação. Nisso, eles conseguiram visualizar um mercado onde passaram a disponibilizar boxes da distribuição Red Hat para venda, custando em torno de 49 dólares. E o que eu consegui ver nessa coisa Linux é que eu tinha algo para vender que, se eu encontrei o certo cliente, ele não poderia conseguir de qualquer outro no planeta. Não importa o quão grande eles eram. A princípio era um negócio com Linux, visualizando assim um mercado para o, na época, novo processador 486 e reinventar o mercado de software. E em 1999 já estava na bolsa de valores, sendo a primeira empresa de sucesso em Linux, no mesmo momento em que a IBM investe 1 bilhão de dólares no desenvolvimento e melhoramento do Linux. O nome Red Hat vem do chapéu vermelho desaparecido do avô de Mark Bowie, um dos fundadores da Red Hat. Na primeira versão do seu primeiro lançamento, na abertura do manual, ele contou a história do capéu vermelho que ele usava entre as classes. E ele disse, se você estiver na área da Filadélfia e você encontrar meu capéu vermelho, eu estaria grato se você o me enviaria. Por exemplo, hoje, eu acredito que esse é o único bug que Red Hat não foi capaz de encontrar. E eu que achava que o nome tinha alguma coisa a ver com White Hat ou Black Hat. Talvez tenha, né? Vai saber de repente. A última versão disponível do Red Hat Linux foi o 9. A empresa havia percebido que seus clientes não iriam comprar boxes a cada seis meses, então resolveram mudar de estratégia comercial. Nós retiramos o nosso produto mais sucessivo. Nós retiramos o Red Hat Linux. Há muitas outras ideias se tornando sobre como fazer o modelo de inscrição. Tudo de, se devemos ter um instalador proprietário, se devemos ter o todo proprietário proprietário. Uma das coisas que continuamos voltando nesse processo é que somos uma empresa open source, e não vamos sair daqui apenas para fazer dinheiro. Daí passaram a desenvolver o Red Hat Enterprise Linux, que, como o próprio nome diz, é voltado a soluções empresariais. Enquanto isso, o Fedora passa a assumir o lugar do Red Hat Linux nos desktops. O nome Fedora, que em ingleses pronunciam Fedora, vem de um chapéu. Já me disseram uma vez que esse é o chapéu do Indiana Jones, agora se é verdade ou não já é outra história. Eu encontrei o Fedora sendo utilizado em uma casa de material de construção perto aqui de casa. Essas imagens que vocês estão vendo são as imagens reais do local. A empresa passou a ser tão especializada em ambientes corporativos que até possui suas próprias certificações, como a certificação RHCE, que é voltada para a parte de engenharia de software. A certificação RHCT, que é para os técnicos. E possui também as certificações RHCVA, RHCA e JBCAA, que podem ser obtidas através do programa de certificação da Red Hat. Fora a parte da certificação LPI, também cobrir a distribuição. Tanto ela quanto o Debian e em alguns momentos o SUSI também. Existem várias subsidiárias e um monte de serviços como o Red Hat Enterprise Linux, que eu já mencionei. O Red Hat Direct-to-Server. O Projeto Fedora, também já mencionado. Red Hat Certificate System. Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Red Hat Satellite. JBoss Enterprise Middleware. Red Hat Enterprise Virtualization. Red Hat Storage Server. Red Hat CloudForms. Red Hat OpenShift. Fora isso, vale mencionar o website opensource.com, né? É uma empresa que vale mais de um bilhão e meio de dólares ali desde o mercado nos Estados Unidos. Essa vai pra quem me diz que software livre não gera receita. Aqui pra vocês, ó. Ela contribui tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte financeira para o avanço do Kernel Linux, do GCC, do GLibCE e muitos outros softwares livres. Como um dos desenvolvedores que eu fiquei sabendo no segundo encontro da LibreOffice, que ele é remunerado exatamente para contribuir com o desenvolvimento da Switch. Red Hat é uma das empresas que aparece na top 15 patrocinadores e contribuidoras para o desenvolvimento do Linux, se você for verificar no site da Linux Foundation. A distribuição Red Hat tem o seguinte ciclo de desenvolvimento. Da mesma forma que o Debian possui as suas versões instáveis e testing que se tornarão uma versão estável no futuro, assim também funciona com a distribuição Red Hat. O Fedora, que é a distribuição financiada e mantida pela companhia, é o projeto principal que tem foco em rápido lançamento, vindo a ser lançado a cada seis meses. É no Fedora onde ocorre a adição de novos recursos e funcionalidades e o Red Hat herda tudo isso, pois o Red Hat Enterprise Linux é baseado no Fedora. Já o Red Hat Enterprise Linux possui um lançamento mais demorado, que é em torno de três anos, e ele só é obtido através da compra, pois a Red Hat fatura não somente com a venda do suporte técnico em software livre, mas também com os recursos adicionais, como é dito por Sven Vermolin, um dos responsáveis pela documentação do Gen2 Linux. Digamos que o Fedora é a versão testing do Red Hat Enterprise Linux. Logo depois das duas vem o CentOS, que é uma distribuição derivada do Red Hat Enterprise Linux, só que esse é mantido pela comunidade. Os Red Hats têm geralmente as seguintes características. O Anaconda, que é o instalador gráfico que é utilizado para instalar o sistema, Utiliza o sistema de arquivo XFS, que é um sistema de arquivos que suporta até 8 exabytes. Negócio é poderoso, bagaramba! Possui o gerenciador de pacotes, o RPM, e o Yume como método de atualização. Programa Easy Life, que é um programa user-friendly, que instala os pacotes do Fedora e que também já faz os ajustes que o usuário quer. Para novos usuários, é uma ferramenta show de bola, né? Suporta várias arquiteturas como o X86 e o A32-bit e o S390. Algumas distros baseadas no Red Hat que eu posso citar seriam, por exemplo, o Mandrake, que foi a primeira distribuição Linux que eu utilizei. Eu utilizei o Mandrake 8, só que hoje não tenho mais o CD, mas ainda possuo o 9, né? Eu guardo ele como uma peça de museu. Eu vou deixar a imagem ISO disponível para quem quiser baixar e rodar, testar. Sei lá por que razão alguém vai querer testar, mas vai estar lá. Tá bom? Talvez um momento nostalgíneo. Conectiva Linux, que foi uma distribuição nacional. Ela que difundiu, inclusive, o uso do APT dentro de distribuições que utilizam pacotes .rpm. Foi comprada depois pela Mandrake Inc e fundidas as duas, tornaram o Mandriva. Bom, depois o Mandriva faliu e surgiram seus forks como o Open Mandriva, o PC Linux OS e o Mageia. Mageia, Mageia, sei lá como é que pronuncia isso. Saindo dos forks do Mandriva, temos o Willow Dog, que é uma distribuição voltada a processadores PowerPC, como o Power Max G4 ou Playstation 3. É a distro que difundiu o comando Yume, que funciona como APT nos Red Hat. O nome Yume, ou YUM, como eles pronunciam em inglês, é o acrônimo de Yellow Dog Updater Modified. Antigamente o Red Hat já usava o UpToDate e o Fedora já vinha utilizando o APT na época do Upstart. O Red Hat passou a usar o Yume a partir da versão 5, apesar que já era possível instalá-lo na versão 4. O Yellow Dog, a partir da versão 5, passou a suportar os processadores Cell, ou seja, os processadores do Playstation 3. É possível até mesmo rodá-lo no Nintendo Wii? O problema maior é o firmware. Já até rodaram ele no GameCube, já que o seu processador é um PowerPC Gecko. O problema é que o GameCube não possui HD. Ele tem sempre que dar boot com o CD para poder arrancar a partição de boot que vai ficar no Card Memory. Aqueles por blocagem do Nintendo. Ou seja, horrível, mas é bem interessante ao mesmo tempo. O Oracle Linux, que é uma distribuição desenvolvida pela Oracle, baseada no CentOS, e a família dos Red Hat também é bem grandinha, né? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, largue um tapa no dedão aí, para dar uma força para o canal. Compartilhe com os amigos e aproveitando para poder pedir desculpa, né? O fato de eu ter sumido é porque eu estava fazendo um curso na Lightux, um curso de telefonia IP. Uma dica, não deixe de se inscrever também no blog, porque lá você pode pedir o seu desconto pela Lightux, caso você for fazer algum curso ou pedir algum serviço, beleza? Então, não deixe de se inscrever também no blog, que o endereço é o chiqueiro do Tux, opa, quer dizer, é o tocadotux.blogspot.com.br Que futuramente eu vou alterar para tocadotux.com.br Nesse tempo que eu andei sumido do canal, eu não deixei de postar coisas também no blog, então dá uma passadinha lá e dá uma olhada em todos os artigos que tem lá. Tem sobre kernels, sobre software livre, sobre software proprietário, sobre o uso de software livre dentro de sistemas proprietários. E tem muita coisa que vem pela frente também no blog e no canal, beleza? Não deixe de passar na GeoStory e verificar lá os novos produtos que estão surgindo. E aproveite para usar também o cupom de desconto TOCA do Tux, que eu pedi para ele me dar 10%, o cara me dá 25%. Vai entender o que passa na cabeça do cara. E quero aproveitar para fazer agradecimentos ao Jonathan Simeone, que fez a nova arte do meu blog. Ao Jonathan Zamboy de Vasconcelos, que me deu uma força na parte das características do Fedora. E é o Abris de Simões, que teve toda a boa vontade, durante a madrugada, de me fornecer informações sobre o Yellow Dog. E é isso aí, então até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!